5, 4, 3, 2, 1 Eu serei o juiz da porta 4, 3, 2, 1 Apenas os covardes temem o chamado da batalha Falha 4, 3, 2, 1 Está igual Faz a linha, faz a linha Falha Falha 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Contemplem o poder conseguido a mim pelo Tito 1 Está com o Rami, vem pra cá 70% a Hirja Meio, faz a linha Mais depressa na Hirja 4, 3, 2, 1 Balajares Prepare-se Balajar Estes heróis precisam ser testados Meio, ajuda aqui no avião Olha quem pegou o debuff Olha aí 4, 3, 2, 1 Irja, 36% DPS na Hirja 30% agora Patro Tiro Zoltei 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 4, 3, 2, 1 9 9, isso Ajuda lá no verde 9 Ajuda na amarela Tá levando ele pra parte de baixo lá, Rimmer Procura fazer a luta aí Mais pra baixo ou aqui tá bom? Não, aí tá bom Não, aí tá bom, é só pra ordem de dividir a sala 4, 9, 3, 2, 1, 13 Ele trocou de fase Não, Valajar Corre pra Runa 5 Tem um Valajar no meio perdido Não tem Não tem Não tem Cade Runa Caralho, tá do outro lado da sala Normal Deixa o Valajar dentro da Runa, Flosk Corre, lá Cadê o Valajar? Staca aí Cadê o Valajar ali, ó Burstum, Valajar rápido Sim Tô atento também Hermano, não sabia Nossa, morreu bem na hora Vem pra cá, Hammer, vem pro lado de cá Tô voltando, é porque eu tive que ir lá ajudar Não, eu vi Já já ele troca de fase Trocou Trocou É no meio É no meio É aqui no meio mesmo Tô bem aqui no comecinho No cantinho, todo mundo Vou correr Todo mundo com furacão nos cantos do circo Furacão nos cantos Tonto, pontei pode ir Tonto, pontei pode ir Tonto, pontei, pontei pode ir Venha pro laranja DC De pé no canto Tonto e vai lá pro outro lado Rescolta Cuidado com o furacão no meio Cuidado com o furacão no meio Peguei, já peguei Estou indo, estou indo, nossa tem um furacão para todo lado Furacão no canto gente Furacão no canto, para bater vai para o canto Isso, larga o furacão no meio mesmo Peguei, peguei, peguei Ficou dois furacão no meio É para largar no meio, vai lá para o roxo Rápido Furacão nos canto Levanta o perco Tauta, tauta Furacão nos canto Estou longe para caralho Rápido, furacão nos canto Volta para aquele canto lá Volta para aquele canto lá Cuidado para não sobrepor Os furacão Furacão nos canto É sempre aquele lado lá Sempre É, mas eu ia pegar o Não tem mais onde colocar Vai, põe no canto Tem, mas não tem Tem Vai para o laranja Rápido Laranja não É roxo É roxo Nossa Tão 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 Desculpa Pegar o furacão Tá vendo Dois por cento Dois por cento Dois por cento Você tem que parar Você tem que parar É o debuff, Caleb Hora que pegar Hora que você pegar Você para o que está fazendo E encosta em um canto Longe de alguém Tá Beleza Eu vou ficar ligado no debuff Do lado dessa traile Vamos andar o pessoal lá Beleza O Gil tá aonde? Pode colocar mar Cadê o Black? Fala, meu peixe. Só vi um gnome dobrado, cara, ele fica anotando que tipo de piada, nem toda de gnome, cuzão. Caralho, essa try foi muito boa, pegamos a mãe, eu acho, Per. É fácil, cara, é o que eu falei ontem, é acostumar com a luta, é conhecer a luta. É verdade, o visual da fase final tá impressionando porque a sala fica muito suja, cara, mas tem que parar de gritar porque vai ficar alguns furacões, sim. Quem tem que falar é o Tank. Aqueles dois no pé ali, Rodolfo, foi em Healer e Melee. Assim, tem hora, cara, que vai ficar um no outro, para de desesperar, só isso, mas dá pra matar sim. O que eu tô dizendo é o seguinte, se for na hora de transicionar, de vez de você jogar no meio da sala, joga no canto de cá, não precisa jogar no canto de lá. Sim, mas relaxa, cara, o que acaba o aipando mesmo assim, a hora que dá um errinho, você começa a desesperar, bicho. Não, não é desesperar, o que eu tô falando é o seguinte, o lance é o seguinte, se for pra ir num canto, se você vai transicionar do meio pra lá e não vai chegar no canto, joga onde não tem ninguém, não deixa no meio da sala. Exato. Tamo em 14, 3 healer ainda. Na hora que der aquela skill dele não vai abaixar a vida de muita gente, não? Não, dá pra... Depois daquela skill não tem nada de dano, dá pra curar. É, mas foda a última parte. Ah tá, tem gente away ainda, beleza. Bora. Já chegou já, pode dar o head check. Calma, calma, calma. Vai. Acho que vai, dá pra ir. Ok, estou indo. Mantenha o plano original, hein. Tá bom. Seu boss eu vou ficar mexendo ele aqui, nos dois balagrar aqui, viu. Pra ajudar também. Dá pra ajudar, grupper. Espalha, espalha, GPS, espalha. 4, 3, 2, 1. Informação. Divide, divide, linha. 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 Nossa. Foi pro lado de lá, nossa. Aponta pro meio da sala aí, por favor. 4, 3, 2, 1. A mira em alguém, quem pegou a mira tem que ajustar. Ó, o Valajar. Dá um help no azul, hein. Tá, vamos ajudar esse aqui, ó. E no N aqui também, ó. Um, dois, 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 dois. Boa, Valajar down. Cadê o Céberus? Falha. 4, 2, 1, 2. Ó, o xixizinho chegando. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Espalha. 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 Pode juntar. Os dois estão... Mirou pro meio. Linha no meio. Como é que está a vida deles? Balajar. Rapido. Balajar. Ajuda a ir lá no Amarelo, ó. Estou aqui no Amarelo ajudando. Aí ó, vida, Yrja, DPS na Yrja Pronto, caiu igual Só desviado o dano agora, hein Eu vou puxar pra aquela posição que você falou, viu, Oper Procura fazer a luta por lá, que se transicionar fica mais fácil Ok, já tô por lá Cardo, anota aí no post-it, transicionar Transicionar seria aquele negócio que o Hammer tá fazendo com o perdido Com o livrinho, o Kamasutra Não, de tankar o boss, não, não, de tankar o boss ali Vamo, 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 vamo Vendo pro lado roxo aqui, ó Opa, desvia Sai do dano Ai meu Deus do céu Tô com 9 Balajar, runas, rápidos 5 Tá, tá, tá Deveio de tano Tô no vermelho 9 Tauntei, tauntei Cadê o Per? Cadê o Per? Cadê o Valajar? É, desculpa Cadê o Valajar do roxo? O Valajar do roxo? O vermelho Calma Vocês tão me ouvindo? Tava no vermelho Não, relaxa Presta atenção, foca aí Eu vi, vi, Mish Sai do dano Sai do dano, Fosk Morreu na minha frente Afastei Tô com 9 Ah, o Sebrons morreu Dei, a marca passou em mim Por isso que foi no meio É, só Rodolfo, vai, vai Rodolfo Cadê o K, cara? Cadê, cadê, cadê Tô indo lá 9 Ajuda no K aqui, ó Ajuda no K Tô batendo Tô no verde aqui Dando apoio aqui, ó Ajuda lá no azul também Tá com pratos Tô lá Tô lá Marado caiu Vem a vida do Gil Vem a vida do Gil Vai do dano Tô movimentando Mas o Ricardo é ímã de catiça Vai tomar no cu Depois eu não saio Sai do dano Não dá, cara Não dá pra fazer rotação, bicho Ó Não tem como O que aconteceu? Trocou de fase Vem pro meio No meio No meio Presta atenção Presta atenção Puxei, hein Beleza Tô afastando Pro cantinho Tauntei, pode ir Pode ir, pode ir Tá, beleza Tô indo, tô indo Longe, tô longe Tô longe, absurdo Meio... Laranja Amarelo Lá pro fundo da sala, cara Lá pro fundo da sala Vai pro fundo da sala Puxa, puxa, puxa Tauntei pro fundo da sala Tauntei pro fundo da sala Isso Cuidado fracão, hein Curacão Tem a posição agora Puxei, hein Beleza, tô indo Ah, vaguei Tauntei, tauntei Ta, eu puxei ele mais pra longe ainda agora Mais pro cantinho ainda No meio No meio de novo Não, no meio No meio, no roxo Roxo, 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 roxo Tá É... Tauntei, vai pro fundo aí Mesmo... Mesmo lado Peguei, peguei, peguei Tá, corri, corri Tô longe Tô longe Tô longe até, ó Beleza Tô voltando Tô sem cooldown, gente Quenta não Usei o escudo em você Opa, tauntei, tauntei Usei o escudo em você Usei o escudo em você Morri Demorou pra ta... Levanta, levanta Levanta, per Já levantei É, então fudeu agora Porque eu tô difícil de andar Pega, peguei Deu shield wall Shield wall Pesado Vamos pro meio Rapinho Vai, vai Tô indo Tô indo Ah, eu canto Tauntei, tauntei Tô no... Tauntei, tauntei Vai pro meio, vai pro meio Tauntei, vai te... Você vai morrer Vai pro canto Fiquei imune Tá, beleza Então continua aqui Continua aqui Tauntei de novo Vaza, vaza, vaza Já peguei, já peguei Não, animal Porra, não é... Porra, não é... Mas veio o inimim de novo Foi, caralho Foi, eu falei Agora tô sem gunão nenhum Foi, mal É que tá acabando, vai Vai, levanta do turn Vai, levanta do turn Vai pro roxo Vai pro roxo, pro roxo, pro roxo Ah, vai, é que tá acabando Rapido pro roxo Puxa, fudeu Vai, tauta, 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 tauta Tauta, tauta Morri, morri Usa poção 1% 1% Vai, 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 mate Boa 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 Car Ô, Per Você tem que olhar Uma seta azul, ver Que bagunça É, eu tava concentrado na sequência É, então, viver teu Ei, a respeito de eu ter morrido Peço desculpa que o meu irmão chegou Tá bom É, tranquilo Tá bom Tranquilo Obrigado, Kratos Também te amo, viu Te amo Eu aceito esse trinkete Se ele não for usar, hein, cara Opa, olha a capa Alguém quer essa capa aqui? Cadê? Olha que da hora, velho Eu aceitaria ela pra... Ah, não vai dar pra passar a minha 860 Nossa Que bagunça É, bagunçou tudo o negócio no final Mas o esquema, Per É sempre ficar na mesma posição Não interessa o que acontecer O outro que for pegar ele pra tauntar Vai pra posição que é a que fica E pronto Vai de novo Vai pra posição que tem que ir Por que tá dando refuse aí? Marcando isso, acabou, Per A gente não erra mais, entendeu? Não interessa onde tiver O que for tauntar Mesmo que ele vem correndo E volta pra posição que tem que ficar Pronto O outro afasta pra onde tem que ir Acabou Nossa, olha no voo que eu peguei Vamos pro próximo, boy, gente Onde é que é? É o Guarne Tem que falar com o Odin E pegar a admissão Se vocês não tem Quem que é o Kink Slayer? O Black Conte as histórias de vitórias Conte as suas batalhas Ó, fala a cordinha aí E vem pra cá Você passou a capa pra alguém? Eu? É? Passei Pro Fosk Qual que é o boss agora? É o... O cachorro O Limpuzad aí Vamos lá Que eu vou explicar A luta é facinho Tem que falar com a cordinha ali Fala com a cordinha e vem pra cá Pega a quest primeiro Pega a quest primeiro Faz tudo com calma Pega a quest primeiro Faz tudo com calma aí Faz é o mais fácil Caralho, mil falajar são fragmentos Isso aí deve ser o cão Pra pegar essas minhas Nossa, deve ser o menor Fosk Só falta você Você pega aqui na raid Ou senão você pega lá embaixo Vai Limpuzad aí É, tem um Zad que droga Rádio aonde? Vai, na frente aí Limpa tudo O mapa mesmo aberto? É Dá pra farmar então? Dá pra farmar isso aí Nossa, agora já vimos O coreano maluco em ação de novo Amanhã, amanhã ele já não tem mais nada Acabou a quest Inclusive no look for hide O que aí? Que vocês falaram? Ele sumiu o reagente Propa de hide Ô, dragão, aquela hora você falou Que o bagulho pulou pra você Foi isso que ele ficou no meio? É, ele morreu O cara morreu Eu tava matando um lá na outra runa Daí o bicho me marcou no meio Você tá aqui, né, Per? Você tá aqui no Zad, né? Tô, tô aqui Ah, vou dar um alt tab rapidão aqui Pera aí Vai lá ver onde é que droga Não, só pra saber Pode ser tarado Aham, boa, boa Pode saber também Eu tô de plantão Só pra fuder O bicho não veio em mim Porque stunaram ele Já sumonaram mais bicho lá atrás Cara, tem que descer aí Porque os bichos vão aparecendo É, vambora Vai arrastando aí E os cachorros não tem água Vai arrastando Não, não é não É aqui embaixo da escada É dessa escada Sai daí Sai daí Que tem uma posse de bosta Aí onde você tá Vai de cima do Dan Vai arrastando lá pra baixo Caraca, esse Zad Você pode procurar hide É muito louco Pô, é oito horas Pelo menos de farm Cara, se você for tentar fazer E isso aí Tem que ter a quest mundial específica Cara Qual é a quest? Ah, é aquela da ilha lá Lá Quem tiver purg aí Dá purg nos caras aí Caralho, tem um bicho que dá um hook Tem uns que tem que tirar o buff deles aí Tá descendo um aqui Seguindo vocês Não, não para de vir Seguindo vocês Ele tá trazendo uma eleva lá de cima Seguindo vocês Eu parei Olha lá Pegando o cara lá Parei Aham Pediu pro Gil da Miss Direct Sabe o que? Sujo Tá indo o Ricardo, cara O mais engraçado é que o geral funciona dentro do gente Espalha 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 aí, ó Vai matar o tanque Espalha aí, porra Eu usei o escudo nele Quem tá com o debuff aí no meio dos milízes Espalha, porra Vou usar o escudo de novo em você Vou usar o escudo de novo em você Ninguém saiu lá do meio Ninguém Eu tava desviando do teu buff ali, cê viu? Ah, tem que desviar Eu como Não, tem uma marca no chão Eu tava desviando da marca no chão Ah lá, ó Sai Sai Vamos atravessar logo Ué, avança aí É só pegar o portal? É Não sei se vai passar em combate Acho que em combate não dá Não passa Vamos lutar na beirada do portal pra testar Passou? Não passa, não Não passa Termina de matar Vem todo mundo pra beirada do portal Aqui, ó Passei aqui Vem death, né? É, o horror Passou Passou pelo portal Calma, não entrou no portal Eu tô lá dentro do portal, ó Riller tudo foi pra dentro, né? Não Eu literalmente tô dentro do portal Ah, então Correndo aqui já, galera Pronto Agora saiu de combate Vai limpando Vai limpando Aproveita pra consertar aí Ó, cuidado pra nagrar o boss ali, ó A gente já vê aqui dentro O boss é que ele fica lá naquela ponte lá, tá? Vai a Helly, a gente vai brigar com ela, não? Vai, é o último Eu nem vi como é que faz a luta da Helly, véi Nossa, é zoado, hein? É um puteiro É a mais top É legal Só que é foda Nossa, é muita sujeira na tela A do barco já é chata? Ó, é pra cá, ó É pra cá, ó Desce reto aqui, ó Ó o bicho boss lá O gun lá, ó Ah, vai ter que limpar tudo, né? Pode ir, vai Limpa aí Tem que limpar tudo até lá Tem que limpar tudo, é Não tem que descer, não Coração no funário Não aguenta fazer essa luta final, não, viu? Não Não aguenta, não Essa aqui tem que aguentar Outra aqui não É só vocês no nubar que não aguenta Eu faço a mesma luta que vocês e desvio de quase todos os danos Abra uma cerveja aí, fica de boa Maracujina Dá uma pra mim também, é a vez melhor Esse aí com o Pir Ó, mata o grandão lá É o Pir que pega? Não precisa matar esse Ad Não precisa Nossa, essa aqui vai ser legal Tem certeza que não precisa matar esse Ad? Sim Não Ó, é o seguinte Vamos lá Não precisa ou não? Não tem certeza Não precisa, não precisa É, vamos lá Não precisa Não precisa, não precisa Ó, deixa eu explicar Vamos lá Fecha aqui a sala Deixa eu explicar A sala vai fechar aqui onde a gente tá O boss vai ser tancado ali onde ele tá De costa pra... De costa pra lá Sempre de costa pra lá Não Não, não De frente pra cá De frente pra todo mundo Os mili Ó, é o seguinte Tem três cabeças Eu vou marcar aqui só pra demonstrar Ele vai soltar três bafos Um bafo aqui Um bafo aqui E um bafo aqui O bafo vai preencher de lá de onde ele tá Até onde a gente tá aqui no fim Vai encher a sala São três baforadas Pelo menos uma pessoa tem que entrar na baforada Em cada uma delas Tá Então vamos supor Eu vim aqui e tomei primeiro a baforada vermelha Até o fim da luta eu vou tomar a baforada vermelha Se eu por acaso tomar a baforada verde Morre Aumenta 200% dando o boss Ou 20% Aumenta dando o boss Não importa quanto Então Se você tomou a baforada vermelha Até o fim da luta Você na baforada vermelha Não importa o que aconteça Todas as baforadas tem que estar preenchidas por players Não pode ter nenhuma baforada vazia Então a gente vai ter que se espalhar pela sala De forma que todo mundo De forma que as três baforadas sejam preenchidas Aqui atrás nos range Vai ficar um debuff circulando aí E afasta Simples assim Um bagulho de fogo Fica longe do grupo E afasta Perto de onde você vai estar a baforada Os melee Vai ter que ficar nas costas do boss ali Tá Porque tem um negócio que acerta o tanque lá Ou acerta vocês Acerta o tanque Alguma coisa ou outra O debuff Não pode ficar do lado Pode ficar do lado Só não pode ficar na frente Qual é o lance do melee A hora que o boss for baforar Você tem que ir pra sua Pra sua pista É Você tem que ir pra sua pista São três pistas Tem que ir pra sua pista Se você não for pra sua pista Fudeu Aumenta o dano do boss É progressivo É bem diferente a cor Você pegar a primeira cor Escolhe na primeira É bem diferente As três cores Toda vez você vai pra ela Você vai sempre pra ela Mas as cores não misturam Não Não, não mistura Ele divide a sala em três Ele divide a sala em três A cor não mistura Vai ser sempre a mesma É um cone É um cone dividido em três Isso Aí tem três cores bem diferentes Isso Aí Mistura sim No normal mistura Não vai sair sempre na mesma posição Bom Não, mas eu digo assim A cor é bem distinta Você vai ver a cor que você tomou Da primeira vez E você vai pra ela Você vai pra ela E fica um debuff ali Que as pra cor que você vai Mas é isso que eu falei Tudo bem Você vai pra cor Mas não é o mesmo lugar Não O vermelho pode aparecer no canto Depois no meio Ah, tá Tá, tudo bem Tá, aí é o seguinte Você vai tancar ele ali no meio Aí tem uma hora Que ele vai cansar de ficar ali no meio E ele vai pular aqui no fundo Aí ele vai fazer exatamente o seguinte Ele vai pular Deixa eu marcar eu aqui Aqui, ó Ele vai pular Aqui Aí ele vai vir e vai fazer isso aqui, ó Correndo Vai correr até lá do outro lado E vai voltar E vai fazer um círculo O que acontece Você ficar na frente do boss Não preciso nem dizer, né Então desvia Só que na hora de desviar Ele deixa uma fumaça também Que dá dano Que dá dano Então é só desviar do boss Cara, é a parte mais fácil da luta Ele vai pular aqui atrás Pá E vai sair correndo Desvia Ele vai chegar lá no meio Vai dar a baforada Então é A baforada O debuff E o pulo Mais nada É... Só isso O hero Cara, você entendeu então, né O hero Eu só não sei se o hero A minha sugestão, Rodolfo A minha sugestão é tirar essas marcas aí Porque vai confundir com a cor dos negócios Não, eu vou tirar Pera aí, só Pode falar Agora tirou Não, pode falar Separa os grupos aí Pra ficar mais fácil Porque a gente sempre faz isso Tipo os end Nunca passa da marca azul aqui, ó Não fica lá na frente Só quando for pegar as marcas Porque ele dá um dano frontal E se ficar ali vai morrer É... Por isso que os militares ficam do lado Marca esquerda, meio e direita Separa em três grupos Só que depois que tomar a primeira Você não vai estar sempre no meio Não adianta marcar o grupo É prestar atenção na sua cor A primeira Marcar pra primeira Depois cada um vai movimentar pra cor que tomou O lance é assim Grupo um Grupo um pega o amarelo Grupo dois pega o azul E o grupo três pega o shadow Sempre assim, né? Grupo um amarelo Grupo dois o azul E o grupo três o roxo E o três o roxo Fazer uma pergunta Fazer uma pergunta Fazer uma pergunta Não sabe, aleatório Pode... Assim, ó Não pode ficar sem subir na marca Pode ficar... Todo mundo subir isso É isso, né? É... Todo mundo pode subir Não, é assim, ó Se você não tomar o bagulho O que eu li é o seguinte Se não ficar ninguém na pista São três pistas Se uma pista ficar vazia Aumenta o dano do boss Se você não tomar o negócio Também aumenta o dano do boss Então você é obrigado a tomar Esse bagulho você é obrigado a tomar Porque... Essa baforada dele Você vai pegar um debuff Entendeu? Da cor É esse debuff Que não vai aumentar o dano Que ele vai dar em você Isso, e aí... Então todo mundo tem que pegar Alguma cor Só não pode ficar sem pegar Isso Mas se você, por exemplo Pegar um debuff roxo E depois pegar um vermelho Você vai misturar Certo? Isso aí Ou você vai levar um dano De hit kill Ou se não Igual o Funo falou Você vai levar um dano aí Fudido Que é praticamente É hit kill É, não pode misturar Tem que sentar em cima Da mesma cor Entendeu? Vamos lá É o trocote É, é o trocote Ó, os grupos aí é o seguinte Ó, o grupo 1 Vai pegar o amarelo Que é a camisinha O grupo 2 Que é a marca Que tá no shoes Vai pegar o azul E o grupo 3 E o grupo 3 Que é o Kingslayer Vai pegar o roxo Melee fica do lado do boss Na anca dele ali Ó Vamos dar uma traia Pra ver qual é que é É, é o range de 5 yards É, acho que é quando ele corre Peraí Deixa eu ler Vamos ver o peixe Ó, Per Deixa eu só falar um negócio do tanque aqui Ó, tem uma skill aqui Ó, multicéfalo As cabeças do Gorn Tornam-se extremamente mortais Todos os ataques desferidos por ele Atingem o segundo alvo mais próximo Ah, o tanque tem que ficar um dentro do outro Você e o Hammer já sabem o que é isso Hummm Range de 8 metros Não, o tanque Quem é o passivo Eu já até sei Os tanque fica um dentro do outrinho aí Bonitinho Igual vocês fazem normalmente Tô treinando pra um milhão Ou falou o que quiser É, digita a barra range 5 aí, gente Tem menos os tanques, né, Chus? É Fica dentro do per Isso O tanque é um dentro do outro Um dentro do outro Pra dar a distância certa do per pra mim Eu vou ter que digitar Barra 23 Ó, e o Range radar cannot be used E o seguinte, ó O Só range 5 não Não passa Não passa do meio, gente Os mili Os range Fica afastado E aí se pegar o debuff Vai pra longe Tipo, até aqui Você pode vir assim, ó Os tanques Sempre tem que deixar o boss Nessa posição aí, ó Se virar ele Ele vai pra furar lá do outro lado Aí vai foder tudo É Vamos dar uma traia Ele tem que ficar virado pra gente Desse jeito que ele tá aí É, do jeito que ele tá aí E nessa posição que ele tá E no meio, sabe? O Kingslayer Vai pro seu lado Não sei, eu vou soltar no começo No pull No pull No pull Que isso, gente? Quem que puxou, caralho? Ó, quem pegou o debuff Afasta Ó, grupo 1 amarelo O azul e o verde, tá? Vou pegar roxo Pelo jeito aí Que eu tava na linha roxa É, então Não podemos deixar de tomar o roxo mais É, agora cada um Passou a cor e já era 4, 3, 2, 1 Esquerda, rama Esquerda, rama Poxo Poxo Tô tem por meio Também, tô junto com você Vai pular Ele vai pular Ele vai dar o salto Ele vai pular Posiciona ele Posiciona ele Tá, tá aqui Na posição Aí, ó Agora sai da frente dele Sai da frente dele Agora vem pra esquerda Bonitinho Cuidado Cuidado, cuidado Fica no meio, né? Leva ele pro meio De volta Tá bom, tô puxando ele aqui Vira, vira, vira Vira, vira Calma Tá, tá saltando igual um retardado É o final da skill 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 Já levantei 4, 3, 2, 1 Ó, a baforada Nossa, cudeu Tô no roxo Tô no roxo Passou as marcas Os melee tem que tomar também Tá todo mundo tomando Eu tô tomando Nossa Nossa senhora Tem que dar swipe De tanque Eu não sei que hora Tem que ver Tá ganhando stack, Hammer? Não Stack de nada Até agora O boss tá com stack? Boss, deixa eu ver Não 5% de bu dano só Ah, se você tomar Se você tomar a cor errada Você ganha um absorbed healer Vai da frente do boss aí A mãe de ajustar ele aqui Parece que tá difícil É Morre aí Ó, se pegar a cor errada Se pegar a cor errada Se pegar a cor errada Vai ganhar um absorbed healer Ridiculo Mais de milhão Uma dica aqui Quando ele pular lá pra trás Vem todo mundo aqui Pro meio Porque ele vai dar a volta aqui atrás Se ficar aqui No lado certo Mais atrás Ele vai atropelando Falta o dedo Quanto mais junto Mais fácil pro rio Que legal Acabei de pegar uma capa 870 Do adzinho Que tava morto aqui no chão Eu aceito Não dá pra passar A minha é pior Essa dá pra você vender Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Equipa não põe Estranho na Action House Por cima Os tanques Os tanques assistem aí O vídeo de dois minutinhos Você tem que dar swap Se eu tivesse no Nemesis Tu ganhava agora 35k Pera aí Vamos lá Vou assistir o vídeo aqui Vou até sair da sala Você consegue comprar dele Usar left your channel Não Eu não consigo passar gol Eu não vou vender Toda vez que o brilho acontece Cada grupo precisa estar Em seu color Depois de tomar um brilho Você terá um D-Bite Que vai te permitir A mesma color Se você estar no wrong Você morre O Guam vai receber Um aumento de 5% Para cada pessoa Não Eu vou usar Então be sure De entrar no right Colour Every time Eu vou fazer um enxante Flashing fangs As a 25 yard cone will attack But as long as your range Are far enough away They will not be affected Worm will target Random players With 3 different types Of debuffs These debuffs Will spread to anyone Within 5 yards So make sure Your ranges are always spread Flamelick will do Pulsing AoE To be removed And find where breath goes out So they can move To their proper color He will do an AoE knock Back to players Within range Then leap on To the largest clump Of players Doing damage And knock Peraí Deixa eu fazer um zipping Peraí Deixa eu fazer um zipping Peraí Peraí Uma quantidade de radar Que vai sair Peraí Peraí Colour Para cada breath E você vai Ó Seguinte Vamos lá Não tem que fazer Tankswap Tem que fazer nada Eu perdi minha cabeça Escuta Eu falo lá É Seguinte É Não 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 Rapidinho Não Não Vê se te serve Seguinte Cada um Que não Tomar A baforada Aumenta 5% O dano Do boss Então Se o Melik Tá lá Não tomar Não vier Pro meio Se o Melik Vier Tiver Do lado Não vier Pro meio Tomar Seu negócio Cada vez Que você Não tomar É 5% A mais De dano O que o boss Então Basicamente Se alguém Não tomar Vai aumentar O dano Do boss Gravitativamente Certo? Sim É Espera um pouquinho Com o favor Rapidinho Fica nisso A luta inteira? É só isso A luta Só tem uma fase Pronto Entrei A única coisa Mais complicadinha Ficar desviando Dele É O lance Que ele vai Pular Ele vai Pular No maior Grupo De players Que tiver Junto É Intica Tá Mas é Sempre nos Ranges Não No maior Grupo De players Oi Não precisa Trocar Tanto Nem Nada Quanto Que tempo É Em Rage Dele? Não Sei 5 Minuto Acho Que É Acho Que É Não Fala Não Pode Ficar Ninguém Na Linha De Tiro Dele Durante A luta Só Quando For Soltar O Custre Isso E Outra Coisa Se Alguém Não Tomar A Baforada Por Qualquer Motivo Que For Aumentou 5% Dando Boy Isso Olha a Marca Que assim Mais ou Menos Onde Eu Estou Fundo Aqui Daqui Na Linha De Frente Dele Ninguém Pode Chegar Se For Que Se Quiser Ficar Aqui Onde Eu Estou Mais ou menos É Mais ou Menos Aqui Né Até Que Assim Tô Pensando Aqui Ainda Não Passa Da Frente Aumenta Meu item Level Entendi Ó Todo Mundo Já Sabe A Cor Que Tem Que Pegar Se Posiciona E Vamos Lá Tem Que Dá A Cor É Presta Belecida Também Me Dá Master Também Meu Principal Atributo Vai Gol 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 O O O O O Grupo Um É Amarelo O Grupo Dois É O Azul E Grupo Três É O Roxo Gol Gol Vai Gente Calma Gente Eu Tô Dando Puxa O Boss Caralho Olha Só De Novo Cara Mas Dessa Vez Foi Eu Não Foi Eu Meu Pet Vira Todas As Outras Pelo Menos Ele Chegar No Um Gente Você Vai Para Cor Gente Dando Ele Então Não Tomou 5% 5% Está mais dano Ali Olha Ele Não Tomou Olha Vou Pegar a sua cor Específica Aí 4 3 2 1 1 Vou usar escudo em você Sempre que puder Rápido 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 Era no Verde Precisa Ele Ele Vai Correr Da luta Vem Para Aí dusty Todo Santi Todo 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 Agora Não Posiciona Ele Lá Rech Voltei Voltei Se Voltou De novo Esse é o final daquela skill da corrida. É o final, vira ele, vira ele rápido. Vira aí, calma gente, calma. Tô no roxo, de qualquer forma eu tô no roxo, não adianta mais. Ó, todo mundo, suas cores. Vou usar a escudo em você, usei um. Mano, que foi isso que ele fez comigo? Roxo, roxo. Cor, rápido. Tanta aí de novo aí se você quiser. Vou usar a escudo em você de novo, usei. Vai pular. Beleza. O que aconteceu? Ele vai pular, vai correr, vai correr. Ó, todo mundo pra direita. Pra direita. Pra esquerda. Pra esquerda. Puro Kratos. Ele ainda vai voltar uma vez, né? Ele ainda vai dar um pulo marrom, tá bom? É. Posiciona ele. Tauntei. Tauntei. Agora eu voltei. É o melhor que pode aí, ó. 3, 2, 1. Deu o shield wall pra esperar você voltar. Nosso core, rápido. Tô no roxo. Tô no roxo. Eu morri. Não tenho. Não me despelaram. Calma que agora fica tenso. Cuidado. Não larguei. Usei o escudo em você. Ele ainda vai dar um salto e vai correr. Dá pra matar? Vai matar? Dá, 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 dá. Pode ir, pode ir. Volta pro outro lado, gente. Pro outro lado. Termina aí no meio, pô. Eu tava na casa. Eu não tinha como, não. Ó, o que acontece é o seguinte, ó. Conta o hype aí, ó. Você vai tomar um debuff. Vai chegar uma hora que você tomou tanto, você tomou tanto a mesma cor que você vai explodir. O range que o Charles falou, viu? É o seguinte. Isso aí é debuff que ele dá. Mas se você explodir a sua cor perto de um cara que tem outra cor, vai acontecer aquilo que aconteceu comigo ali, ó. Você fica imune a tudo ali. Não, não. É, não é. É o seguinte. Ele tem três debuff. Ele tem um debuff de fogo, um debuff de gelo e um debuff de shadow. O debuff de fogo é uma aguinha que sai, uma nova de fogo, que você tem que afastar. O debuff de gelo, você vai tomar um ice block, tem que despelar. E o debuff de shadow, você ganha um escudo de cura. Um Absorb de cura. Aí o trabalho do healer é tirar o Absorb. Ok. Não é porque tomou perto, não. Eu vou equipar a capa aqui. Porque dois do grupo dois ali pegaram errado. É, e outra coisa. O dano tem que dividir certo aí, hein, gente. O Charles ficou prejudicada, fica no fundo, hein. Eu equipei a capa, aumentou meu aparo, aumentou meu bloqueio. Não dá pra morrer de jeito não. Desculpa. Ó. É... Vai precisar de um quarto healer, ou pode continuar em DPS? Pode, deixa continuar. Ô, Ricardo, encanta a capa aqui pra mim. Eu acho que não precisa. Não, não precisa. Eu fiquei sem... Deixa eu ver. Não, não dá nada. Deixa eu ver. É... Cadê o Fosk? O Fosk dormiu ou o que que é? Preciso de cristal de caos. Preciso de oito cristal de caos. Não, depois a gente vê isso. Dá força, não vai mudar. A força só vai aumentar meu dano. Qual que é a cor do grupo dois de novo? Porque aí eu vou na certa dessa vez. Grupo dois é verde. Verde. Não, Ramiro. A gente vai estar sempre no meio. Não tem problema. É, o tanque... É o que a gente pegar. Não. Não é não. Não, não, não. Não é não. É, se ele para de bater. Exatamente. Dá pra sair sim. Então o meu é qual cor de novo? Verde. 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 Verde cor diferente. Não vai dar bossa senão? Não. Não porque dá tempo de mover. É só se mover pra cor certa. Não, é, não sei. É porque é o seguinte, ó. Dá dano e tem que dividir dano. Então tá os grupos que estão certinho. Cuida do agro aí. Tenta deixar eu manter o agro. Vamos ver se dá diferença. Porque pelo amor de de deus. Pelo amor de deus. Eu sou país demais, cara. Vai garantir. O que? É, muda o grupo. O cara que explode. O cara que explode. Ele dá uma cor cheirinha. Então, mas é você que tá com o boss. Deixa os dois... Deixa os dois tanques. O... 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 Mas tem que tá separado. Não. Mas só vem no range, ô... Ricardo, isso aí. Não vai nos miliço aí. Hammer, nós dois tamo no amarelo agora, tá? No vermelho lá. Cês vão pegar o amarelo, os tanques. Dois tanques amarelos. Ricardo, tu é o verde agora. Mudou a tua, hein? Tá, tá bom. Aham. 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 Pegou o debuff, seja ele qual for, gente. Afasta. Tá? Os range. Principalmente nós aqui. É só nós aqui no fundo. Ó... Último try com o Ricardo, pô. Deixa eu ficar com água, hein, Hammer. Cuida aí. Fine. Mas aí eu vou ter que parar de bater, ué. Não, perdi. Ele bate igual. Nossa, isso aqui eu ainda joguei skill antes. Agora não deu certo. Deu certo agora. Caralho, por que que morreu? Ficaram na frente do boss. Só pra posicionar ele ali. Não pode virar, né, pernão? Não pode virar. Amarelo aqui, ó. 4, 3, 2, 1. Ó, amarelo. Grupo rápido. Por que que você tá aí desse lado aí, filho? Tô junto com você. Ah, tá. Desculpa, é que eu tô vendo um troço aí. Ele vai pular, ele vai pular. Presta atenção. Olha o debuff em mim, depois vocês falam. Não afasta, gente. O que que o tanque veio fazer aqui atrás, Hammer? Foi, ele me jogou pra trás no pulo. Ele me jogou lá atrás. Não vai pra trás. Ó, seguinte, per. Nossa. Não, já deu merda ali. Você não vira o boss pra posicionar em nada. Porque se você virar, você vai matar alguém. 4, 3, 2, 1. Quanto tem no grupo do melee ali, gente? Tá separado por... 4, né? 4, fica... Fica 2 pra cada lado aí, um na bunda do boss, sei lá. Fica 2 pra cada lado. 4. Tô batendo atrás. 1. Porque ele vai pular no maior grupo de players. Então se ficar 2 melee pra cada lado, o maior grupo de players fica aqui no fundo. Ah, eu posso ficar no fundo lá. Vai até ficar esperto pra pegar o bagulho, hein? Porque se não pegar é 5% de dano, hein? Mas aí a gente corre... A gente corre pra... A mesma cor que tava correndo antes. É, a cor não muda. Beleza, beleza. Tá bom, tá bom. Deixa eu ficar na parte de trás, já que eu tenho maior mobilidade. Beleza. Então você vai. Aí fica 2 melee pra um lado e 2 pro outro. Fica do lado do 15 melee. É... Ô, Per. Gente, espera o tanque bater primeiro. Pro boss... Só eu que não preciso esperar. É, é, seguinte... Eu esperei o tanque bater. Não, deixa eu... Deixa eu falar. Calma lá. É... Se ficou mais pra esquerda ou mais pra direita, vai ter que ser na base do foda-se. Porque não tem como virar. Porque se você virar, você vai matar alguém. É, foi o que eu tentei ali, né? É... Não tem jeito. Deixa que eu... Deixa que eu chego no boss. Que eu chego numa posição e já acerta com o pulo. Tá. Depois do tanque. Tá pregado mesmo. Que ele bate... O pessoal morreu porque você tava pra um lado e aí dividiu o dano com o pessoal. É, porque é o seguinte... Ele vai bater na pessoa que estiver mais perto uma da outra. Então vocês dois tem que estar um em cima do outro. Sempre. Ou está o sussurrante de horários. Atenção ao abaforado, hein gente. Vamos lá. Boa. Amarelo a gente, viu? Claro, o Zebras tá muito longe. Tem escudo em você. Sim. Nossa. Pagano. Amarelo. Hero. Zebras, vem mais pra frente um pouquinho. Se você chegar mais perto, eu vou ficar em um dos grupos. Não, porque eu não estou conseguindo curar você. Não se preocupe não. Não se preocupe não. Olha... Cada um nas suas posições aí. Enfim. É. Fica me jogando pra lá e pra cá filha da mãe. Sai da frente. Vai pro outro lado. Colando em mim aqui, colando em mim aqui, ó Tanquei um dentro do outro Eu tenho um escudo em você, vou tentar usar de novo Vira o boss agora Aqui, ó, tá vendo? Como é que vira desse jeito, cara? Não, gente, não, mas ela é na ponta Mas ela é na ponte Ó, tá um teito, eu tô voltando com ele É só fazer isso aqui, ó Amarelo Vou levantar o Healer Levantei Dei um escudo em você, ó, Per Me despella, me despella Dei outro escudo Amarelo Amarelo Dei um escudo em você Tô usando no cooldown os escudos, viu, Per Tranquilo, tranquilo Tá lá Foi dois hits e eu morri Eu tava full life Tá, tô aqui de frente ao boss aqui, ó Tem, tem Tem alguma coisa no modal, né? Não, cinco minutos Caralho Bateu o Healer em cinco minutos Vê do que que você morreu aí, Per Dá um recapitular Ele não tem esse Não tem o cast, cara O foda é isso Não dá pra saber Presas Dardejantes Deu um milhão e tralala Como é que é o nome? Presas Dardejantes Causa três milhões de dano Aos inimigos Numa área acônica Vinte e cinco metros Da área da frente de guard Fora os outros danos que eu teve De seiscentos K Não, tudo bem Ó, eu tive o O multicéfalo Deu Quatorze Seiscentos Quinhentos Não, então, ó O multicéfalo é o seguinte E tem mecânica de tanque Não tem mecânica de tanque Esse que é o lance O multicéfalo Ele bate em área Nos dois, claro, que tiver mais perto dele É, então, isso aí é o normal Isso é o normal O que me matou Foi esse dano aí O preso é dardejante O preso é dardejante Ele causa 3.8 Pra 4 milhões de dano Pra mim, né Dano físico Aos inimigos Numa área acônica Vinte e cinco metros Da área frente de guard Ele casta isso aí? Então tu tem que Não, simplesmente foi PÁ PUM Dá pra ver Não tem um acusador Não tem porra nenhuma Não tem uma barra aqui do Posse Não, não dá Não dá pra desviar Esse a gente não pode ficar ali Tem que usar mitigação Pra fazer isso aí, eu acho Tô usando escudo nele De 20 em 20 segundos Solta um escudo nele, cara Tô usando meus cooldown É estranho Ô, Hammer Tenta Tenta diminuir o DPS Mesmo que a luta demorar Tenta deixar eu com o boss Vamos ver se muda Tá Ó, o marcador meu aqui Tá falando que eu tô tomando assim 76% do dano total Tô tomando Alguma coisa tá errada, cara Uma coisa importante Vocês viram Ó Eu vou ficar perto de você Só batendo branco Pra ver o que que tá acontecendo Ó, uma coisa importante Não posso Não posso O boys O boys Não pode ser tankado Fora daquela posição que ele tá Senão não sobra espaço no fim Ó, tá escrito aqui, ó Encara e guarde longe de seus aliados Para evitar que sejam atingidos pelas presas Dardegentes Não, então Isso é pra... Pra tank isso Então, não Tudo bem Tem que usar o cooldown Alguém não, cara É, tem que usar mitigação Direito Direito Eu não tô... Você tem que dividir Você tem que dividir Você tava... Você tava longe do hammer Não divide, vai dar em todo mundo Não, morri no pé dele Ele não divide isso aí, Rami Se ele vai dar 3 segundos Então é melhor estacar Ele dá em quem tiver na frente Não, mas... Tem que mitigar isso aí Tem que mitigar Isso que é o lance Mas a gente não pode ficar lá, cara Todas as mecânicas falam que ninguém além do tank pode tá lá Mas aí é que tá, Charles O hammer tava jogando cooldown de 20 em 20 segundos em mim E eu tô usando meus cooldown Não, vamo... Vamo fazer o seguinte Presta atenção aí, você e o hammer O que que dá pra fazer Eu tomei 30% do dano Qual que é o nome da skill mesmo? Presas Dardegentes Ah, Flesh and Fangs É, esse aí mesmo Como é que faz pro... Reaparecer o recount? Recount Recount barra mostrar É, barra, recount, mostrar Isso Coisa falando Coisa falando Turn Tá vendo alguma coisa aí? Pode dar check Deixa eu ver o que que ele fala Ah, tá Pode ir, vai Só fala que casta isso no meio Será que se eu tomar só Como é que faz pra dividir ele? A gente tem um skill que tem que dividir, pô? Não, o que tem que dividir é todos os ataques dele ali, aquela skill que ele tá logo Não é porque eles ficaram separado, não é porque eles ficaram separados Não, eles ficaram separados Não, eles ficaram separados Na hora que eu morri que eu tomei esse skill, eu tava no pé dele Bom, vamo ver aí, vê aí o que que tá pra fazer, vamo lá Deixa eu continuar com o dó de defesa quando foi nisso Pera aí, o crédito, não, 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 cancela, 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 não vai Pera, vamo fazer de novo Agora sim Ué, pode ir Você vai pular lá, Hammer, depois eu vou dar o taunt Boa 5, 4, 3, 6, 7, 1 Já usei um skill em você Usei outro skill em você 1 Ó as cores Amarela, amarela Todo mundo nas suas cores aí, não deixa de tomar Tem escudo em você de novo Merda, minha cor errada Ó Vamo mantendo, mantendo errada 4, 3, 2, 1 Cara, ele me congelou em cima da azul Usar o negócio pra sair Não deu Dei o escudo em você de novo Ela é, cuidado Passa pro outro lado Calma 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 Vamo ir pra identificar o que o tanque morre lá Vamo bora Vai indo Eu to usando cooldowns É de novo que você Vou usar mais uma vez Olha lá, presas ardejantes 1 É um stack essa porra aí, ó Tá com esse stack? Não, ele castou uma lá Ele tá falando Ele tá falando Não, ele castou uma lá Eu escudo de novo Me dispela, aí Ai, ele tá castando, ó Ele tá castando em você Eu que tô com o agro, ó Tá resistindo Eu não resisti Me dispela, meu Deus Vamo lá Eu usei o escudo na hora Exatamente na hora Sai da frente do boss Que tá aí na frente do boss, ó Sai da frente do boss Eu escudo em você de novo Caralho Não tô entendendo Ele vai pular Vai, ajeita, ajeita, ajeita Ajeita, vem pra cá Vai, fica aí Ele vai pular ainda Ele vai pular ainda Ele vai dar investida Vai, sai da frente, sai da frente Ilumir escape Sai da frente, gente Vou ajeitar ele aqui, vamos ajeitar ele aqui Deixa eu vir, deixa eu vir Cuidado Tauntei pra ver se ele vem Vou virar ele aqui, virei, virei, tô aqui, tô aqui Agora você taunta Deu escudo em você Usei de novo escudo em você Ele casta assim, viu É, não, eu vi, agora eu vi Eu to usando escudo nele toda vez que casta aquilo Amarela a gente Olha o roxo, tem ninguém no roxo Despela o outro amiguinho lá, gente Despela o outro amiguinho Escudo em você, usei de novo Amarelo Posição, posição É, só pra curiosidade Depois, 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 depois Calma, calma, calma Ajeita, 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 ajeita O que que tá acontecendo, volta aqui Ele vai pular, ele vai correr, ele vai correr Beleza, sai da frente, sai da frente Passa pro outro lado, gente Ó, eu vou fazer aquele ajeitamento meu aqui, ó Vou esperar ele chegar Tá, vem pra cá Cuidado Tauntei 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 Deixa Nossa, ele tá longe Beleza, voltei, voltei Aê, boa Voltei, tô aqui, tô aqui Vou usar o escudo Ai, não vou Cara, eu usei o escudo na hora Ó, Per Você também quase morreu Você se ligou aí, né, Per Que agora dá pra ver o cast aí, né Uhum Levanta o Per aí, dá pra levantar? Ah, não dá, né Não, não dá Guarda esses berreias pra tanque Não usem outra pessoa Não, é que foi horrível Eu usei um healer Cara, não pode morrer, Per 40 segundos de range DPS faz falta É, o DPS não pode morrer, não É, mas o que tá morrendo, assim, de hit e kill é só o healer, o tanque 40 segundos pra ver, né O resto é só movimentar É, a gente morreu no começo da luta ali, foi tonguice Sai da frente, sai da frente, sai da frente É daí, gente Eu vi, eu vi, eu vi Pensa no cara bravo agora Vai fazer a palhaçadinha Eu vou tauntar Já tá em mim já Aí eu vou voltar ajeitando ele aí, ó Voltei ajeitando Tem o cooldown Passou a presa Beleza É porque eu não sou macio, cara Aqui é duro, meu irmão Aqui é o hammer Amarelo, tô no amarelo Seca o cooldown 4, 3, 2, 1 50 segundos pra levantar alguém aí Grado o pair O range dele tá meio furado Ele tá errado, DBM Ele não tá com o debuff de frenética Ah, ele vai correr, presta atenção Tem um cooldownzinho leve Sai da frente, sai da frente Agora deu em reis Agora foi em reis Ah, se não morrer Se não morrer, cai Caralho, cara Essa luta é fácil É fácil Muito fácil, cara Não, se ele não morrer, não cai Não, tô falando nós Ô, Per Você vai ter que... É igual o Ursox Esse taunt aí, mano O baguei é muito instante, velho Pra usar a defesa Não, o problema não tá sendo taunt, não Não, não, não É pra usar a defesa, tô falando Olha o dano que eu tomei nessa última luta Tomou o dobro Porque você ficou o dobro do tempo vivo, né? Para, não começa a chorar, não Não vai dar a dor de Ricardo Viu? Mas deixa eu falar uma coisa E se vocês revezarem o preso, né? Não vai... Ah, porque ele vai dar um dano igual nos dois Não tem jeito, né? Eu não entendo Deixa eu ficar nele, então Deixa eu ficar com ele Não, mas olha a skill do boss ali, gente Lê ali, ó Não, tudo bem É skill em área Mas lê a skill do boss ali, ó Multicéfalo Todos os ataques de Guan Atinge o segundo alvo mais próximo Então não adianta trocar taunt Não é questão É atinge o segundo alvo Se ele tiver comigo Ele vai bater no Hammer Se ele tiver no Hammer Ele vai bater em mim Mas essa skill Ele não bate em quem tá Ele bate em cone na frente Ele bate em cone na frente Ele tem que sair da frente Justo, por isso que eu reclamo Não, mas então Eu morri porque ele me congelou na cor errada Ah, então peraí, peraí, peraí Deixa eu tancar o boss, então, dessa vez, Peter Quando ele começar a castar aquela palhaçada Você sai da frente Vai pro fundo dele Vai pro meio dele Sai da frente Vamos ver Entendeu? É só dar um passo pra frente Isso Será? Ó É, vai fazer desse jeito Desse jeito Agora é o seguinte, ó Nós temos que prestar atenção aqui atrás Pra não morrer, hein? Ricardo Ele me congelou na cor errada ali Daí não deu o negócio aí Puta, deixa eu falar Calma, tá? Não bloca quando você congelar Deixa a gente de dispela Guarda o bloco pra outra coisa Ô, Ricardo Tem uma skill aí Chamada Blink Ela sai desse toon Eu fui pra frente Você não entendeu Ele me congelou o Blink pra frente Fiquei na mesma cor Aí é tonguice, né? Deixa a gente Deixa a gente Te dispela Relaxa Dá tempo de dispelar Tranquilo Fica logo, gente Ô, Funa Eu já tinha te falado Sobre esse menino 5, 4, 3, 2, 1 Calma, no 1 3, 2, 1 É, eu usei o escudo em você de qualquer jeito Colores Tô usando, é de 10 em 10 segundos Meu escudo, não é de 20 em 20 não Logo que eu fui prestar atenção Tem você de novo agora Ele vai pular, presta atenção Todo mundo pra direita Todo mundo pro lado de cá Meu Deus Que mentira Que isso, gente Cara, assim, ó Quando ele pular lá pra trás Você tem que vir aqui pro meio Pra dar tempo de atravessar Wipe aí É, wipe já Para de curar Ah, rapaz Quando ele pula pra trás Ele faz a volta menor Aqui na frente Ele pulou lá pra trás Você vem pro lado Ele não vai passar Mas vem pro meio É, o esquema é ir pra ponta Fica na ponte Fica na ponte Fica na ponte Aí dá tempo de atravessar Se ficar lá no fogão Não vai dar tempo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Faz um atrai tão boa e depois caga no pau desse jeito Eu seis agora Aí não foi nem morrendo devagarzinho Foi O outro menino ali O outro menino ali caiu Tá nem menino ali? Gente, eu vou quitar ele Porque já tá na última try E depois ele volta Tem? O Reinder Caiu Desconect Corre agora Bom, agora o Mili não precisa ficar lá na bunda do boss Fica dois pra cada lado Cara, o Fosk tem metade da vida do povo E tá ficando vivo É inacreditável E eu não queria comentar isso Não, espera a vida do boss cair Espera a vida do boss cair Já caiu, não caiu? Não Era 650 Pra 605 Eu acho que não caiu ainda não Ou caiu Caiu não Eu acho que era 653 Se eu não me engano Eu tinha feito a conta aqui Pra ver quanto que tinha que bater Caiu já Nós estamos em 13 É só olhar no canto do radar ali Ah, caiu Gol Esses grupos permanecem mesmo Bora 5 4 User em seu canal Timedado 1 4 3 2 1 O usuário entrou seu canal O usuário desconectado do seu canal Caralho, eu escurei Caralho, tá com esse debuff aqui em mim Cor Gente, pegar o debuff não passa dentro do amiguinho, hein? Sai da frente, sai da frente Vai vir Voltei Eu escurei em você As cores Gente, espalha um pouco mais aí 4, 3, 2, 1 Fores Falhou, hein, gente? Cuidado Vai pro lado Repara, vai pra ponte, vai pra ponte Então Sai da frente, sai da frente Sai da frente Pro outro lado, pro outro lado Codão de healer Posição, posição aqui mesmo Posiciona 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 Escudo 4, 3, 2, 1 Fores Amarelo, amarelo A minha, né? Espanha Posiciona Li умinho É A minha vida Eu acho que pelo lado Ponte Espanha Não é Velho A minha vida Não é Não é É Porém Agora né, vai pra ponte todo mundo, pra ponte, avança pra ponte, sai do meio, sai do meio galera, passa pro outro lado, levanta o heal, o DPS, cuidado de healer, cuidado de healer, vamos posicionar, 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 posicionei, posicionei, Ajeitei, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, você não tá aqui, deu escudo em você de novo, cores, amarelo, a minha, então, posição, os range afastam do outro range, nós estamos só em 4 aqui no fundo, escudo em você, Fores, amarelo, isso, Me despella, me despella, aí, Vai pular, vai pra ponte, né gente, vamos pra ponte, é, é o último pulo, hein, Vai pra ponte galera, sai do meio, 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 fi, do uma ego, o que você tá fazendo, moço? Vou ajeitar, vamos ajeitar, deixa ele vir que eu vou ter que revirar ele aqui, Calma, deixa ele vir, deixa ele vir em mim que eu vou ajeitar de volta, Acabou minha mana, Voltei, vem cá, mesma posição, tô na mesma posição, Presta atenção, máxima tensão, 4, 3, 2, 1, Cores, vai, cores, Deixa que eu mato, Caralho, Cara, o Hammer é fudido meu irmão, não tem jeito não, O cara é um monstro mesmo, Essas costas eu posso passar, Gilson, quer? Caralho, deixa eu ver, Poderá sair mais trigo, viu? E a bota, a bota veio pra mim, vou usar, Viu? Ah não, Caralho, veio nada, Só mano cu, velho, A minha é um pouquinho melhor, A bota pegou na moeda? Ah, no voo extra, Mas é que o nome é tão sugestivo, Punheteiro da prova de mordida, Dá vontade de equipar, Você quer olhar pra cara da Hélia, Queimigoumalsaide, rápido, O que que foi isso? O que que foi isso é? Você quer olhar pra cara da Hélia, Vamo lá, Só para olhar a cara dela, vamos lá. Agraro aqui atrás também. Agraro o cabelo. Não, não tenho cabelo aí. Muito bem Charm, negação é o primeiro estágio. É o primeiro estágio. Cara, essa luta é simples, cara. Essa luta aí é farm já. É ridículo, rapaz. É ridículo. Mas é divertido, né cara? É legal. Não é assim, acho que é caprichado. É legal porque é farm. Assim, mas já tivemos bosses mais importantes com lutas piores que essa. Não, é o último boss que a gente matou lá. Pode até ser difícil. O cenário é uma bosta, a movimentação é feia. Eu não acho legal lá. Essa aqui eu achei legal. O Chaves, o Chaves é bem... Vocês mudaram alguma coisa nos tanques aí? Pode dar certo? O Hammer, meu irmão, fez tudo, salvou a vida. Para o escudo e começar a... Porra, puxei tudo lá e voltou, desgraçado. Filho da puta. Caralho, caralho. Já olhando para a cara dela, né? Tá bom. Ah, já estou saindo. Amanhã está mais cedo. É, ó. Terça-feira só hard, né gente? Aí é, oi. A não ser que você invente alguma coisa no final de semana. Não, é. Se tiver... É que domingo eu não estou aí, mas se tiver... Não, daí já vai vir direto aqui. Não vai fazer no Heroic. Faz depois o Heroic lá, né? Não, agora é aqui, velho. Não tem 20 player. Tem que ter 20. Ah, é mesmo. Cara, eu acho mais legal a gente vir aqui do que lá. É porque se equipar aqui a gente faz Heroic mais rápido lá. Eu deixaria Heroic para um dia lá. E ver até onde vai. Heroic virou farm, gente. Heroic virou farm. Se a gente não zoar, Heroic é farm. Na verdade a gente tem que fazer o Heroic lá num dia, né? É. Pra ser farm sim. Pra ser farm sim. É. É. Se não matar de primeira e faltar um ou dois boss, Azar vai para as outras raids. A gente pode fazer o seguinte. Faz o que der. Terça-feira a gente... Se o Kratos já tiver 110, a gente ruxa ele na Heroic lá. Terça-feira a gente pode fazer lá. Terça-feira. Na quarta a gente vê o que faz. E aí a prioridade de quarta e quinta é aqui. Eu concordo em pegar um dia de farm. Mas ficar arrastando pra matar um boss só, eu não concordo. Não, não. Também acho que não vale. Só tipo, sobrou cenários e chaves, sabe? Aí não vale a pena ficar indo lá. Os cenários valem pela quest só, mas os outros não. Tem que ver que essa raid é toda quinta-feira. Um beijão da pra vocês aí, viu galera. Valeu. Até mais. Tem que lembrar também que essa raid em específico não tem berlap que presta. Não, eu sei. Mas é isso que eu tô falando. Nós temos que fazer aquela raid lá. Porque assim... Tchau, vou nessa. Pra pegar isso. Pra cair heróico. Eu vou jantar. Até daqui a pouco. E as relíquias também que ajudam pra caramba, né? Sim, não. A gente não pode deixar de fazer lá. Só que eu acho o seguinte. A gente tem que ver, por exemplo. Matou até os cenários. Não sei se compensa ficar fazendo chaves pra não vir aqui. É isso que a gente precisa avaliar. Aí a gente vê... É, porque a gente perde um dia pra matar um boss. E aqui em um dia, hoje, sem conhecer, matamos dois, entendeu? A gente precisa matar a Hayla, a Airja, a fulana lá. A Hayla. A hora de matar a Hélia, a gente vai gastar dois dias pra fazer essa daqui em heróico. Não, não é bem assim não, Per. A heróica é a coisa tensa, né? É evolução, cara. A gente tem que treinar e aprender. A heróica é foda, Per. Lembra que a gente não passava nem da primeira fase no Odin? É. A heróica era suado. Não, eu não lembro, Gil. Não, eu concordo com o Per. Só que se a gente não treinar, não vai fazer. Se a gente não se condicionar, a gente não faz. Eu também acho. Só que assim, eu prefiro, na minha opinião, fazer lá. Ou pega terça-feira, sem zoeira. E sem palhaçada. Começa dez e quinze. Pumba. Pau no gato. Termina. Vai até onde der. Na quarta a gente vê. O que que faltou lá? Compensa ir lá ou vir aqui? A gente vê no dia. Tá aqui. Ou o seguinte. Uma doaélia faz um dia na outra raid que trouxemos os boss. E essa raid nova não faz normal. Só faz heróico. São só três boss. Heróico é outra coisa. É, o heróico a luta é diferente. Bom, lógico. Depois de matar a primeira vez. Depois de matar a primeira vez. Ou pode começar ao contrário, né? Começar com essa raid aqui e deixar o último dia lá pro... É, mas é que lá é mais boss. Se deixar um dia só é capaz de não fazer. E lá compensa fazer... Mas sabe o que acontece? Ela compensa que é farm e vai dropar bastante coisa. É. E a gente vem mais forte pra raid nova. Exatamente. Eu também sou disciplinado. É mais fácil fazer lá. Mas essa raid é uma merda pra item. Só item gosta. A raid nova, né? Essa aqui é tapa buraco, né? É. É.